Presidente, esse debate está nessa casa há muito tempo. Inclusive, esse projeto é um projeto que entrou com revismo de urgência e é a única urgência que dura seis meses. Porque isso fez o que a discussão fosse menor, porque a urgência acelera o processo. Só que ele está há seis meses aqui. E a gente perdeu um tempo importante em função da urgência de fazer um debate mais aprofundado. E, lamentavelmente, em função do acirramento das ruas, isso não acontece à toa, boa parte dos colégios de líderes não contou com a presença dos servidores para que esta casa pudesse ouvi-los. Antes, deputado, vir para cá adjetivar a fala do outro de forma muito pouco cuidadosa, é bom dizer que falaram em nome do servidor, mas o servidor não estava aqui, como não está na galeria, como não estava no colégio de líderes. Porque esse acirramento foi feito pelo governo mais impopular que tem no Brasil hoje. porque é um governo associado a crime, a desvio, a desrespeito. Então, é muito grave quando uma determinada liderança vir para cá tentar adjetivar de covarde. Dizer que uma medida é covarde e que tem um efeito covarde sobre essa população não está adjetivando o deputado. Está falando da política. Eu não nasci para ser capacho. Eu não nasci para obedecer a qualquer coisa. Capacho é aquele tapete que o pessoal limpa o pé antes de entrar em algum lugar. Não sou capacho, então nasci para ser capacho. A gente tem opinião e a gente tem dignidade, mesmo na derrota, mesmo na hora, de ter menos voto. E não adianta tentar... É, é bom. É bom. Não adianta, não. Vem para cima de mim, não. Então, a questão é a seguinte. Não nasci para ser capacho. Não nasci para baixar a cabeça para quem tem poder, supostamente. A gente tem dignidade, a gente defendeu essa proposta, a gente vai para as ruas e vai nas ruas e encontra os servidores com tranquilidade para dizer que está defendendo aqui o interesse público. Por isso, o encaminhamento voto é sim à emenda.